Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim aqui criar pra vocês mais um vlog da semana. Dessa vez tô começando ele no final, porque eu não ganhei a introdução, então eu tô gravando ela agora. Mas até chegar nesse momento atual aqui, que é o final do vídeo, tem bastante coisa pra acontecer. Então, se vocês quiserem conferir, vai continuar assistindo ao vídeo. Vamos lá? Gente, entregou flash, não tem problema. Hoje é sábado e eu vim com a minha mãe, trazer a minha mãe pra conhecer a Include, que é a clínica que eu tenho. Eu saí lá da clínica, peguei alguns materiais, chegando em casa eu mostro pra vocês os materiais que eu peguei. E agora eu tô numa loja aqui, que fica na Padre Manuel de Nóbrega, que tem alguns brinquedos. Aí eu li os valores, eu sempre quis entrar aqui pra ver como... Olha que legal, gente, a loja é bem grande, tá vendo? Olha só, e aí tem, acho que de bastante idade, eu vou ver aqui. Olha que legal. Até o Silvio Santos. Nossa, o Ráguer de Mãe Pó. Olha que bonitinho. A Vandinha. Que lindinha, você tem um golzinho também. Pode ser pra criança. Sim. Muito brinquedos de madeira. Olha só. Olha o Double. Tem jogos também, eu amo o Double. Ai, nossa, esse é muito legal. É de número. Deixa eu ver o valor. Ih, não tem gente. Tentando procurar, mas... Aqui. Tá 100 reais. Olha o doce da Amazon. Cara de quê? Que legal. Nossa, o Antoninha ama. Olha isso. Esse daqui ia dar pro Marcelo. Nossa, o da Patrulha. Esse ia dar pro Marcelo, teu primo. O Sonic, é verdade. Ele ama. Nossa, gente, a Patrulha tá lindíssima aqui. Que legal. Ah, isso é demais, Isabel. Deixa eu ver. Pantosha. Ah, Pantosha. Pantosha é legal mesmo. Tão legal, olha. Olha, é bom saber que tem... Carrões da Rádio. Essa é linda, maravilhosa. Tá bacana. Tem cargas de papel aqui? Tem. E a parte de papel? Gente, as Barbies. Olha essas. Nossa, tem umas aqui. Pra Manu. Ela ia surtar. Olha isso. Vamos ver o valor? R$109. Ah, tá mesmo preço. Eu acho que ela... Acho que ela não tem numa que ela vai na piscina. É parecida, mas essa é linda. Olha, a cauda mexe mais, eu acho. Olha essa, que linda, né? Coisinha de miçanga. Ai, lembra as luzinhas? Você tinha tantas luzinhas. Olha aqui o jogo das emoções que eu dei pro Antony. Quanto tá? Aqui tá 100. Quanto você pagou? Não lembro. Não lembra? É, porque você tem que comparar, né? Não. Olha, divertidamente. O bingo das emoções. Olha. Fresh from La Criança Estela. É, olha que legal este. Caras das emoções. Fala que você vai no filme hoje. Olha, gente. Você vai assistir. Ai, esse daqui é muito legal. Ai, esse brinquedo é muito legal. O Antony tem também. Esse é muito legal. Calma. Ai, quase que eu derrubo tudo. Nossa, esse daqui é muito legal. Lousa magnética. É muito legal. Nossa, olha esse. Que fantástico. Pra você pintar, pra criança pintar. Nossa. Esse sabe quem ia adorar? O Pedro, o Arthur. O Pedro, o Arthur, o João também. Quanto? Um desse aqui, hein? Pra eles. 109. Nossa, não tá caro não. Nossa, eles iam amar. Aqui tem canetinha, kit de aquarela. Olha lá, tem um menorzinho também. Gente, que incrível. Olha, é verdade. Tem um menorzinho. Pra dar um pra cada, né? É. Só não tem um. Pra dar um pra cada. A gente tem que ir comprando pra eles. Sim. Olha isso. Livro que você pinta. Nossa, esse é demais, hein? Nossa, gente. Olha, tem animais. Eles já vão tudo fazer ali. Olha. Olha. Esse é pra Laura. Nossa, Laurinha. De verdade, eu tô surtando. Tem segundo andar. E agora eu tô aqui no segundo andar. E tem uma parede de jogos que é, tipo, a minha par favorita. E eu tô maluca, gente. Eu tô maluca, né, mãe? Demais. E tem muita coisa legal aqui. Nossa, eu nunca tinha entrado. Deixa eu mostrar o nome da loja. Olha isso. Esse é o nome da loja. Casa da Educação. Gente, de verdade. Eu tô assim... Calma, vamos devagar. Eu vou começar dessa parede aqui. Eu tinha quando criança. Eu amo. Bolicha, muito legal. Olha, tá boada. É, esse aqui é pra crianças maiores. Dominó, bingo. Parece que é legal. Parece que é muito legal. Vai ser a loja dos presentes, não vai, mãe? Vai. Nossa, é linda. A gente fica encantada. Imagina as crianças. Se vem aqui... Nossa, se eu ia querer tudo. Gente, tem de braille. Olha isso aqui, inclusive. Olha, tem pepeca. Pepeca da minha infância. Tem baralhos, olha só. Tem baralhos. Esse também... É que eu jogo. Olha, pega a vareta. 30 centavos. Olha que lindas as bolinhas de gordinhas. Nossa, esse é muito legal. Você lembra que você tinha um? Ludo. Olha isso, gente. De boquê. Ai, que legal. Isso é legal. Deixa eu ver o que mais. O que é isso aqui embaixo? E é um maluco? Não sei o que é isso. Ai, mágica. Mágica legal. Mágica. Mágica é muito legal. Aqui é tipo laboratório. As crianças que gostam bastante de... Ó, eu dei um enorme. Eu leio... Olha isso, gente. Esse aqui do corpo humano. Os segredos do corpo humano. Esse é legal pras crianças, né? Os raios X. Os raios X curiosas que querem ser médicas. Sim. Quebra-cabeça. Jogo da memória. Olha esse. Olha, tem um da Pixar aqui. Ai, esse é do Monstro da S.A. Tem das princesas, da Minnie. Você já adorava, lembra? Sim. Jogo da memória das frutas. Geomundo. Esse é muito. Legal, gente. Esse é muito legal. Olha aqui. A bancada de ferramenta. Olha. Nós nos vimos. Olha isso. Pra criança. Ai, gente. É muito legal. Agora vamos pra minha pós, por favor. Olha aqui, galera. Quebra-cabeças. Tem muitos. Muito legais aqui. Tem uns mais simples. Tem uns maiores. Olha esse daqui da Patrulha Canina. O Antony ia adorar. O Joaquim também ia adorar. Isso é ótimo pra eles. Isso é ótimo pra eles. Ó, gente. Aqui são mais infantis, que eu tô amando, tô conhecendo alguns novos aqui, esse aqui, a verdade é o desafio, jogo da mesada, uau, 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 coca legal, charada, argola, bingo, xadrez, artista menin, que bicho é esse, olha, tem cara a cara, tem bastante coisa aqui, aí aqui já começa, olha, pula, pula, batatinha, tá quanto aqui? 50 reais, ai, acho que eu vou levar, será que eu levo? Nossa, esse montacar é demais, é muito legal, é muito legal, muito legal, muito legal, olha só. E esse do Pinot é sensacional, vou pegar aqui, calma, ai, tá 99, olha só, galera, uuu, já tem uns brinquedos mais, tipo, caixa registradora, que dá pra você fazer, é, jogo financeiro com as crianças, assim, esse negócio de cortar também, pra ensinar a criança cortar, é muito legal, creque-creque, ó, panelinhas. Olha o que você tinha, caixinha registradora. Sim. Olha essas frutinhas, olha. Olha, isso é pra trabalhar mais údico das crianças, trabalhar a brincadeira simbólica. Olha esse de sorvete, gente. Demais, demais, demais. As frutinhas, ai, que gostoso, né? Sim, desse lado tem o quê? Ai, desse lado tem umas bonequinhas, tem kit de médico, kit de dentista, kit de beleza. São os kits, ó, pras crianças trabalharem o simbólico muito legal. Muito, muito, muito legal mesmo, gente. Olha a maquininha de, é, saba de passar. Carrinho de bebê, olha que bonitinho. Ai, que tem bastante bonecas. Ai, tem essas peças que é super legal também. Olha que amor por fogãozinho. Ai, isso é muito legal. Olha a madeirinha pra criança. Olha as panelinhas. Nossa, você já teve tudo isso. Sim. E tem os livros também. Aqui tem alguns livrinhos. Não levarei nada, pois, esse mês, vocês precisam me controlar. E agora eu vou pra minha casinha, que eu tenho coisa pra fazer, e hoje a gente vai no cinema. assistir divertidamente com as meninas da clínica no Golden Square. Oi, galerinha. Como eu disse pra vocês, hoje eu vou no cinema com a minha mãe e com as meninas da clínica. Então, estou aqui me maquiando. Já são e meia, 1h40, na verdade. Eu tô enviando vídeo também, aqui do iPad, enquanto eu me maquiei. A gente tem que sair de casa 2h. A sessão é 3h15. Mas a gente vai de transporte público e é em São Bernardo, né? Então a gente tem que ir até a estação, pegar o trollebos, enfim. Então eu já estou aqui me arrumandinho. Eu usei o meu blush... Gente, eu acho que eu nunca mostrei pra vocês esse. Que é da Shiglam, que é da Shen. Esse daqui é um blush na cor Love Cake. Não sei se dá pra ver. Acho que não. Bom, ele é lindo assim. Ele é líquido. Ele é de esponjinha. Você passa e tem que aplicar com batidinhas, com a esponjinha, igual eu tava fazendo. Eu sou apaixonada. Vou mostrar a embalagem, que eu acho que pela embalagem vocês vão reconhecer. Esse daqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Agora é a hora do Iluminator. Iluminador. Eu vou fazer uma maquiagem bem simples, tá? Bem shopping, bem clean, bem dia a dia. E vou tentar tirar uma foto decente pra postar no meu aniversário. Porque eu tô sem foto, gente. Faz tanto tempo que eu não tiro foto. Aí eu vou tentar tirar hoje. Mas enfim, é isso. Oi, gente! Já estamos aqui no shopping. No Golden Square de São Bernardo. Já assistimos o filme. A gente adorou, né? Lindo o filme. Muito, muito bom. Eles fizeram a ansiedade de um jeito muito bom. Quem não assistiu, assista. Porque vale muito a pena. E agora a gente tá aqui comendo... Burger King! Olha só! Ai, gente, eu amo Burger King. Tá caprichado hoje, hein, Isabela? Olha o alface americano que você gosta. Tá bem caprichado, ó. E aí depois a gente vai dar uma volta. Eu tô e minha mãe aqui na mesa. Mas eu tô com as minas do meu serviço também. Monstro das almofadas. Olha essa. Olha a barba, que bonita. Olha esse roupão, que lindo! Ai, que gostosura! Gente, imagina ver que está aí na minha casa aqui. Que é branca, né? É que tem um serpente e um serpente. Olha, vem cá. Pega as belas aqui e cheira. Olha. Eu gostei dessa branca. Essa branca é bem cheirosa. Essa é de sal marino. Acordes críticos. Hummm. Não, sem sentido. Essa branca é gostosa, o cheiro dela. Essa é cheirosa. Branca vermelha. E sandalo. 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 E esse aqui é bom. Esse aqui eu não gostei muito não, achei bem certinho. É. Tem bastante coisa bonita. Bom dia, pessoal. Tchau. Hoje é domingo, dia 7 de julho. Amanhã é meu aniversário. Gente, fiz uma coisa muito feia. Dormi de maquiagem. Olha isso, meu batom. Os resquiches dos meus olhos. Eu estou um desastre. É bem inferno a céu mesmo, né, galera? Antes do aniversário você fica terrível. Bom, agora são quase 11 horas da manhã. Eu, teoricamente, vou trabalhar hoje. Mas estou esperando a confirmação. Enquanto isso, eu estou limpando as minhas unhas. Eu sempre faço isso todo domingo. Então eu tiro o esmalte. Aí também é dia de pintar a unha, de fazer uma hidratação no cabelo. Enfim. E aí normalmente eu acordo mais cedo para fazer tudo isso. Mas quando eu acordei tinha mensagem falando que talvez não tenha trabalho hoje. E aí eu dei uma dormida a mais. Gente, tomei meu banho. E ainda tem resquício de maquiagem aqui. Como pode? Eu lavei com sabonete demaquilante. Olha isso. Esse batom aqui. Ele é muito bom. Ele era da Kylie Jenner. E aí ele fica. E tipo, eu esfrego a boca. Escovei o dente. Já fiz muita coisa. Já vi água. Já passei sabonete demaquilante. E ainda tem resquício de batom na minha boca. Mesma coisa o delineador. E olha que eu... Gente, juro para vocês. Estou em banho, né? Agora eu vou soltar esse cabelo da toalha que ele já enxugou bastante a água. Vou deixar ele secar naturalmente. Não gosto muito de usar fonte de calor no meu cabelo. Por isso eu aproveito de lavar ele de dia. Para ele secar sem ficar gripada à noite. Olha, galera. Não vou trabalhar. Meu cabelo eu já tirei a toalha como eu também. Ele já está quase seco, tá vendo? Ele seca bem rapidinho. E ele está tão bonito natural, gente. Olha. Eu amei. Enfim. É... Aí eu fiz a minha sobrancelha como eu falei. Fiz o meu buço. Lavei novamente o rosto. Ainda tem alguns resquícios. Então... Ou meu sabonete não é bom. Ou eu não sei lavar o rosto. Ou a maquiagem é muito boa. Eu prefiro acreditar que a maquiagem é muito boa. Mas enfim. Aí eu fiz uma mão. Da minha unha. Olha só. Ai, gente. Que linda essa cor, né? Deixa eu pegar aqui. Olha. Maravilhosa. E a outra ainda não fiz. Porque eu vou almoçar. Porque eu estou com muita fome. E aí, quando eu acabar de almoçar, eu faço a outra. Oi, galera. Já almocei. Pintei a minha outra mão. Acabei de pintar. Tô esperando ela secar. Depois eu vou fazer os meus pezinhos também. E eu lembrei que eu não mostrei pra vocês o que eu peguei ontem na clínica. Então eu vou mostrar agora a roupa aqui atrás. Pera aí. Vamos lá. Vou tentar fazer tudo com uma mão só. Porque essa daqui tá seca. E essa daqui eu acabei de fazer. Olha só. Eu fui buscar quebra-cabeça da Patrulha Canina. pra um paciente que gosta bastante. Esse daqui é de 60 peças. É bem legal. Fui buscar um Lego. Pra um paciente também. Da Marvel. Super legal. A clínica compra tudo, assim, pros pacientes, né. Com o dinheiro que os pacientes pagam na clínica. De acordo com a necessidade. Então, por exemplo, eu tô trabalhando Lego. O quebra-cabeça. Essas brincadeiras mais estruturadas. Mais sentadas. E aí, as terapeutas elas investem nesses brinquedos. Que depois retornam pra clínica e vão sendo reutilizados por outras crianças. Tem papel pra dobradura também. Que eu não sei exatamente pro que vai servir. Mas tá bom. Eu vou receber as orientações. Tem também, gente, aquarela da Patrulha. Olha só. Muito legal, né. Esses livros aqui aquarelados. Eu acho incrível. Aí tem mais um aqui. Também da Patrulha. Mas é a mesma coisa, assim. Só muda o desenho. E também, por último, mas não menos importante. Esse aqui que é tipo um quebra-gelo. Só que ele é batmarshmallow. E aí é com um urso. Mas é igualzinho quebra-gelo, gente. É a mesma dinâmica de jogo. Eu tô bem ansiosa pra testar esses materiais com o meu paciente. Com os meus pacientes. Que eu acho que vai ser bem produtivo. Vai ser bem legal. Agora eu vou aproveitar que a minha unha está secando também. E eu vou pegar uma folha de rascunho aqui. E preciso anotar algumas coisas que eu tenho que fazer antes da minha formatura. Então hoje eu reprovei o meu vestido com um salto. Eu já comprei a minha sandália da formatura. E aí agora eu vou pegar um papelzinho de rascunho aqui mesmo. E escrever que eu ainda tenho que ir atrás, por exemplo, da minha lente de contato. Porque eu não vou querer usar óculos no dia da minha formatura. Então eu vou fazer lente. Eu preciso ir atrás até no máximo. Outubro, novembro. Enfim, anotar as coisas que eu tenho aqui atrás. Maquiadora, cabeleireiro. Enfim, fazer os meus cálculos financeiros também. Oi, galera. Já anoiteceu. Eu não lembro qual foi a última que eu consegui gravar pra vocês. Mas eu fiquei a tarde toda fazendo material. Digno das crianças que eu atendo. Fiz as minhas unhas do pé. Deixa eu mostrar pra vocês. Com a mesma cor da mão. E agora eu tô estudando. Eu estou fazendo um curso. Que na verdade eu comprei ano passado. Mas aí eu tive TCC. Tive um monte de coisa da faculdade. Tive preguiça, procrastinação também. E agora falta um mês pra ele acabar. Ele não tem acesso ao vitalício. E aí eu gosto de fazer as coisas assim na... Sabe? Na correria. No limite. Testar os meus potenciais. Mentira, gente. Bom, deixa eu mostrar pra vocês. O Djalma. Eu adorava ele. Adorava, adorava, adorava. Adoro, né? Mas ele faleceu, infelizmente. Mas é isso. Estou aqui. E aí eu anoto no meu notebook. Eu e ela tá no computador. Mas eu não tenho computador ainda. Ai, ai. E seguimos. Agora minha mamãe veio aqui. Me trouxe salad. Eita. Deixa eu mostrar de cima aqui. Não dá pra virar. Eu amo salada, gente. Aqui de alface americana. Tomate cereja. E eu tô até com água na boca. Hummm. Que é de molho rosê. Ai, gente. Perfeito. Eu comi pão de queijo à tarde. Então, eu não tô com fome. Não vou jantar. E aí eu adoro fazer, tipo, uma tigela de salada assim. Ai, gente. Uma delícia. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Conversar um pouquinho com vocês. Hoje é dia 8 do 7. Meu aniversário. Yeeey. Mas agora já são dez e meia da noite, mais ou menos. Hoje o meu dia foi mais com a minha família, com o meu namorado. Minha sogra, meu sogro. Então, eu não gravei muito. Vou deixar algumas fotinhas pra vocês depois. Pra vocês verem o que a gente fez. Eu fui no Nestor, que é uma pizzeria muito gostosa que tem na Vila Prudente. Que eu sou apaixonada. Então, comemorei meu aniversário lá. Aí, galera, agora eu estou aqui no meu banheiro. Porque eu vou tirar a minha maquiagem. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha skincare. Noturna. Eu prendo meu cabelinho. E hoje eu ganhei presente do meu namorado. dos meus pais. Eu ganhei, mas eu ganhei adiantado. Acho que eu nem contei. Ah, contei sim. Que é a minha carta de motorista. Então, minha mãe fechou minha CNH. E aí eu vou começar as aulas. Inclusive, essa semana eu tenho psicotécnico pra fazer. Mas, enfim. Prendo o cabelo bem alto, assim. Pra não sujar. Aí eu tenho uma toalhinha aqui. Que eu uso pra enxugar meu rosto. Estico bem as mangas do meu pijama. E aí aqui é na cara e na coragem da água gelada. Entendeu? Porque... Queria ter uma toalhinha quente. Pra não precisar passar por isso. Mas tudo bem. Acho que é por isso que às vezes eu nem tiro a maquiagem. Porque... Água gelada. O que eu uso é esse aqui, ó. Da Derma Chain. E eu não sei nem que isso é bom. Mas... Ele me ajuda bastante. Make out. E é um sabonete líquido, gente. E eu queria achar... Eu sei que essa marca não é boa. Mas foi a única que eu achei na farmácia. Eu queria achar um sabonete demaquilante bom. Porque eu acho que sabonete é muito mais fácil... Que... Lencinho. Que o demaquilante em si. Então... Vou à busca. Vou muito enfim. Eu passo bastante. Aí agora eu vou fechar os olhos aqui. Porque eu esfrego os meus olhos, né. Então eu vou pegar um pouquinho de água. Pra fazer espuma. E bora lá. Só a primeira lavagem. Ok. Aí eu vou repetindo. Eu repito umas duas, três meses. É... E vai saindo tudo. A pele já saiu. Vocês podem ver, ó. A única coisa que fica é o meu delineador. E o meu batom. Mas... O meu delineador é muito bom, tá. Modéstia à parte. Nem com demaquilante... Aqueles... Demaquilante mesmo. E nem o lencinho demaquilante. Ele sai fácil. Ele é bem bom. Ele é da Boticário. Da Make Me. Que eu amo, amo, amo. Aí é isso, gente. Esse é o meu máximo. Tá vendo? Tem uns resquícios aí. Mas eu já lavei três vezes. Esfreguei. Quase entrou sabor no meu olho. E aí começa a doer. Ficar assado. Então eu já nem tento mais. Aí só pra finalizar. Eu venho com o meu sabonete da Melu. E... Esse daqui é sabonete facial. Não é demaquilante. E lavo o meu rostinho. Ai, esse cheiro é muito gostoso. E aí eu lavo o meu rostinho no geral mesmo. Olha só. Uhuuu. Aí vem com a tonalinha que já tá encharcada. Basicamente. Dando secadinhas. E é isso. Aí agora eu venho com a minha vitamina C. Calma aí que eu vou pegar. Na verdade eu esqueci de um passo muito importante, né? Antes da vitamina C eu escovo os meus dentes. Aí agora sim. Eu venho com a minha vitamina C. Cadê ela? Daqui por aqui. Essa daqui é da Max Love. Olha só. E aplico no meu lindo e maravilhoso rostinho. Prontinho. Aí eu espero dar uma secada. E agora eu vou para os cabelos. os cabelos. Os cabelos eu solto. Aí eu dou uma penteada. Sim, eu pentei antes de dormir. Caiu. Penteadinha só para desembaraçar. Aí eu venho com o meu olhinho. Esse daqui eu tenho orgulho, galera. Esse é da Ox. Aí eu venho só com um pumpzinho, ó. Que como eu vou dormir. Dou uma boa espalhada na mão. E aí eu pego essa mão e passo aqui, ó. Essa mão eu passo aqui. Vem nas pontas. Agora eu junto tudo. Passo em tudo nas pontas. Dou uma diredinha para esse lado. Dou uma diredinha para o outro, para dar uma modelada. Passo bem a mão nas pontinhas, que é a principal parte. Aí eu venho e passo aqui, ó, nas pontinhas mais curtas. Do outro lado também. Aí eu vou olhar minha mão. Aí, se ela já está sem o olhinho, aí eu paro. Senão eu passo mais um pouco. Aí pronto. Agora, que está sem, eu só dou uma passada aqui em cima. E é isso. Aí eu durmo com toca de cetim, né? Então amanhã ele acorda super bonito, brilhoso, hidratado, cheiroso. E por isso que eu não prendo. Mas olha, gente, ele está enorme já. Eu cortei bem recentemente. Mas enfim. É... Por isso que eu não prendo. Senão eu prenderia ele. Mas eu vou deixar ele solto e aí eu boto dentro da toca. Aqui. O hidratante labial que eu estou usando é esse, da Nivea. É o melhor, gente. É o mais carinho, mas... Minha boca é muito grande. Minha boca é meio rachada. Eu tenho herpes, assim, incubada no meu corpo. E sempre que a minha imunidade é baixa, a minha ansiedade sobe, ela volta. Então a única forma de prevenir e cuidar melhor é com esse aqui. Porque a herpes, ela resseca todo o lábio. Ai, gente, é um caos, assim. Realmente essa questão é bem delicada. Mas enfim. E aí ele hidrata muito. E eu passo agora. E quando eu acordo amanhã, ele ainda está com esse deslizar do... Da Nivea. Mas é isso. Fé, galera. Boa noite. Com 22 anos. Bom dia, galera. Dia 9 hoje. Eu acabei de acordar. São quase uma hora da tarde. Tomei café. Tomei pão com manteiga. Pão sovado, né? Que eu gosto bastante. Tomei meu cafézinho com leite no meu kitzinho dos meninos. Olha só. E ontem eu falei, né? Que eu fui no Nestor. No dia do aniversário, você ganha 50% de desconto no valor do rodízio. Então de domingo, segunda e terça, se eu não me engano, o valor do rodízio é 60 reais. Eu paguei 30. Aí nos outros dias da semana é 80, né? Porque são dias de mais fluxo. Mas enfim. E aí, além disso, eu ganhei uma pizza brotinha de graça, gente. Doce do valor da minha preferência. Do sabor da minha preferência. Olha isso. Vou gravar pra vocês. Olha só, gente. As melhores pizzas de São Paulo. E é verdade. Eles são muito famosos, gente. Quem não conhece, vale muito a pena ir visitar. É na Vila Prudente. Aqui, ó. Tem o WhatsApp deles. Gente, é sensacional. É sensacional. E olha isso. É muito caprichada, galera. É muito maravilhosa. E é claro que eu vou comer um pedaço no café da manhã. Gente, eu dormi a tarde inteira. O dia inteiro. Agora são seis e pouco. Quase sete horas. Eu acordei com minha pipoca. E tô aqui na frente do computador olhando pra ele. Pensando, meu Deus, que ia estar dormindo. A gente tava muito frio. E no frio eu fico com muita preguiça. Que horror. Bom dia, galera. Hoje é quarta-feira. Por que que eu estou tão animada assim? Já fui trabalhar. Então, agora eu fico em casa o dia todo. Isso é uma coisa que eu fico feliz. Mas, enfim. Agora são uma hora. Meia. Quase duas horas. E aí eu tô muito feliz. Porque chegou a minha placa de vídeo. Olha só. Essa é a antiga. Não, essa é a nova. Tá vendo que tem HVS barra M.2. Então. E essa daqui é a antiga. Que não tem o M.2. Bom. Chegou. Estou feliz. Já vi. Tá certa. Meu amigo vem de novo aqui montar. E o de hoje não passa. Eu também já fui no centro. Por quê? Porque eu precisava disso aqui, ó. Cabo de internet. Tá vendo? Que eu descobri. Que computador não tem internet. Não tem wi-fi. Tipo. Tem que conectar no roteador. E aí o meu roteador tá lá. Na penteadeira, né. Aqui no canto. E aí eu tenho que trazer até aqui embaixo no gabinete. Então é um fiozão. Mas aí eu vou fazer ele bem bonitinho no rodapé. Vou arrumar as coisas aqui hoje. Mas, ó. Tô feliz. Hoje eu tenho supervisão às quatro horas. Mas é online. Então tá tudo bem. E aí agora o que eu tô pensando em fazer? E fazer curso. Ontem eu fiz mais um módulo do curso. São nove módulos. Ontem eu fiz o quarto. Aí eu tô querendo fazer o quinto agora. E talvez o sexto. Tipo. Dá tempo, acho, de fazer dois. É. É. E é isso, galera. Então, né. Vou fazer. Vou fazer isso. Oi, galerinha. Não fiz o curso. Que vergonha. Eu fui tomar banho. Coloquei meu pijama. É. Aí eu fiquei enrolando. Escutando música. Vendo vídeo. Porque eu tava muito ansiosa. E aí eu não ia conseguir me concentrar no curso. E agora eu já estou com tudo pronto. Porque meu amigo está chegando. Vou mostrar pra vocês como que é um PC super aperto. Olha só, galera. Algumas. É assim. Eu já tirei o vidro pra adiantar. Aí aqui já tem a fonte. Que é aquela coisa pesada que eu falei pra vocês. E aí aqui dentro. Nesses cabos tudo. Várias coisas. Que eu não sei como vai ficar. Mas é isso. Gente. Novidades. Deu certo. Depois de uma tentativa que deu errado. E aí eu quase enfartei. Mas o Macedo falou. Não, tudo bem. A gente conserta. E deu certo. Agora ele está atualizando os drivers. Que eu não sei o que significa. Mas ele já colocou lindo. E olha que lindo. Ele é colorido mesmo. Eu falei pra vocês que era colorido. Aí não é falta arrumar tudo, na verdade. Porque tá uma bagunça. Mas vai dar certo. Bom dia, galera. Agora são quase 9h30. Eu tô esperando dar o meu horário. Que é 9h30. Pra entrar. Vamos seguir do meu paciente. Mas estou aqui esperando. Bom dia, gente. Hoje é quinta. Quinta não. Hoje é sexta. Hoje é sexta. Hoje é ontem. Hoje é ontem. Hoje é ontem. Hoje é ontem. E eu tô... É bem cedo agora. São oito e meia. E eu tô esperando fazer o psicotécnico. Oi galera, tudo bem? Cheguei em casa, era uma hora da tarde, porque eu tive que passar em muitos lugares com a minha mãe E agora são duas e quinze e hoje eu entro duas e meia no trabalho Então eu estou um pouco atrasada, porque hoje é o dia que eu vou a pé Então é isso, estou indo mais rápido que eu posso e bora trabalhar um pouquinho Bom gente, cheguei em casa, tomei meu banho, puse meu pijaminha e agora eu vou editar o vídeo Na verdade eu fiquei enrolando um tempo, eu tô com bastante dor de cabeça Ai, acordei cedo, não descansei, eu não funciono quando eu acordo cedo, gente Começou bem, fazer o quê? E aí eu vou editar o vídeo agora, mas eu vou editar na minha cama Daí eu aproveito e dou uma relaxada, uma descansada Vou ligar o LED e vou lá Gente, fizemos bolo Olha só, de chocolate E eu fiz uma cobertura Vai, joga, joga, joga Uh, que delícia Ai gente, tudo de bom? Gente, eu fui editar o vídeo Ai eu editei uma parte, daí eu li um cochilo Ai eu acordei, era uma sete e meia Ai meu, com meu pai me chamando pra ir no mercadinho aqui do prédio Pra É... Comprar coisa pra fazer bolo Ai minha mãe fez bolo Ai nisso, meu namorado me ligou Ai meu pai falou Vem pra cá comer bolo Ai ele veio É vida Sim, eu vim Ele veio, eu estava aqui na faculdade pertinho de casa e ele veio E ai ele está vendo meu computador novo Os incríveis gráficos de Que jogo é esse? Olha só, galera Estou jogando Lo... Fazia tempo que está cinza, né? Pra variar Eu sempre morrendo A gente está jogando aranzada Ai gente, eu sou péssima nesse jogo Mas eu gosto tanto Oi gente Bom, eu acho que eu vou finalizando esse vlog por aqui Porque eu estava editando ele Enquanto eu estou jogando um pouquinho com os meus amigos E ele está dando 50 minutos Então talvez eu até divida ele em dois Mas não, eu vou tentar deixar tudo em um só mesmo Gente, está muito grande Então eu vou finalizar ele hoje, sexta-feira E começar outro amanhã Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Se vocês gostaram, clique em gostei aqui embaixo Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Um big, big, big beijão E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau